Em um dia E eles registraram Se eu não me engano foi algumas horas antes Ou foi no dia anterior E o registro do INPI Conta até o segundo Se eu registrei 23 horas e 39 minutos 50 segundos 23 horas, 59 minutos E 50 segundos o nome é meu Certo? Eles tiveram que mudar Pra pau de balançar Sim E o pau de balançar tinha a mesma pronúncia Do pode balançar Bezerrão, gostaria de saber Do Bezerrão, de quem era o nome da banda Pode balançar Eita Eita, aí a negada Quer bagunçar o negócio Eita menino Pode dizer? Se puder dizer Teve um zigue-zigue com o Rominho Pode dizer? Cadê o Rominho, rapaz? Cadê o Rominho? Cadê o Rominho? Cara, a história Vocês se intrigaram nessa época? Rapaz, não foi uma intriga Deixa eu contar a história Tu me perguntou Agora aguenta É... Tinha um cantor da minha banda Chamado Preto Joia Já veio aqui com você, o Moisés E eu tinha uma banda Tomara que dê certo O nome da banda é... Ivan Tocaro Ivan Bachista O nome é... Forrozão Tomara que dê certo Aí tinha um bonequinho É triste, mas... Bonequinho da cabeçona O pessoal dizia que era eu o bonequinho, né? E o meu cantor Moisés Ele... Toda música que ele... Tava cantando Ele dizia Pode balançar Pode balançar Era o que ele dizia Como o Toca do Vale dizia Ei... Um bordãozinho Um bordãozinho E... Foi fazendo isso Foi, 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 foi Aí um certo dia eu disse Homem Eu vou registrar isso aí Liguei pra Marcas e Patentes Doutor André Na época Doutor André era da Marcas e Patentes Doutor, tem como registrar isso aí? Forrozão Pode balançar Pode Pode balançar Pode O nosso saudoso Chico Bi O Rogério Biu O Família Biu Que eu tenho um carinho Um apreço enorme Pessoal que me ajudou demais O Família Biu me ajudou muito Muito de verdade Dona Francina Que eu tenho um carinho Beijo, Dona Francina É... Todo mundo Aí inventaram de botar uma banda Com o nome Pau De Balançar Aí o Rominho cantava e dizia Forrozão Pau de Balançar Pau de Balançar Pronúncia Pode balançar Pode balançar Pau de balançar Pau de balançar A mesma coisa, não é não? Aí eu cheguei pro Nosso saudoso Rogério Biu Diz Rogério, macho Nós somos amigos, velho Confusão não Tá, tá Rogério Não, mas tem confusão não, mano Tá Aí eu como não tem, hominho Como não tem Aí o Rominho pegou uma música Que chamava Oh Mulher Só que quem cantava essa música Antes Era o Forrozão Pode balançar Pode balançar Com o Moisés Sim, macho Tu trocou o nome da banda Não, tenha calma Tenha calma Então não é pode balançar Tomara que dê certo Não, mas entenda Você não deixou melar o bico? Vai Deixou melar o bico A banda passou a ser Pode balançar O nome não era meu? Hum É porque tu não contou essa Aqui, tu trocou o nome da banda O nome não era meu? Então Vamos botar Tomara que dê certo e morreu Não, tomara Entenda O Moisés Continuou falando Pode falar, negão O que eu dizia pra ele Pode falar, negão O nome é nosso Tá aqui registrado Tá Aí Um certo tempo O Rominho O Rominho gostava De dar as disparadazinhas dele, né Aqui a colega Ele dava uma cutucada nos vazios do caba Pá Pá A banda ia tocar junto Alguma coisa Mas aí começou Aquela zoada E eu e o Rominho Eu achava uma falta de respeito Eu achava uma falta de respeito Da piada Da piadaria Da pinóia nos palques E tudo mais Eu era um cara que Dava força pro real Eu que Era um cara que Representava o real no rádio e tal Certo dia Daniel Cidrin Sabe quem é Daniel Cidrin, né Daniel Cidrin me liga Macho, vem aqui no escritório Chego lá no escritório A Daniel diz Bizerrão Macho, tu e o Rogério São amigos Vocês são amigos Esse negócio Não tá ficando legal Não tá ficando legal pra quem O nome é meu Tá aí o registro Olha aí Marcas e Vetor Marcas e patente Tá, tá Macho, vamos acabar com isso? Passa esse nome pro Rogério Passa o nome pro Rogério Bizerrão Aí eu digo Macho, não tem um problema Com isso não Eu passo Ele vai pagar as custas Que eu paguei, claro Passar o nome de graça Aí o Cidrin pegou Pagou as custas Pra mim Na época O nome Até hoje Se duvidar Ainda tá no meu nome Se ainda existir Claro, né? Porque eu acho que não existe mais Até hoje Nunca foi passado pra eles Assinei os papéis Lá com o Daniel Cidrin E tudo Aí ainda voltamos Até a amizade O Rominho A gente voltou a conversar E tal Porque até então, cara Naquela época Tinha as ladainhazinha Que tinha Mas a gente não era Ao ponto de chegar Desrespeitar Querer brigar Não Até mesmo O movimento do mercado E seria Uma injustiça minha Eu um dia Chegar e discutir Com o Rogério Bil Com o seu Chico Bil Pessoas que eu tava Dentro da casa deles Quase todo dia Eu tava lá Na casa do seu Chico Bil Eu fazia festa Com o seu Chico Bil Seu Chico Bil Deixava eu ganhar dinheiro Não era uma coisa Aí se resolveu O nome Pode balançar Meu Era Na época Eu passei pro Rogério Bil A gente sentou O Daniel Cidrin pegou E fez a conversa Entre nós Aí eu e o Rogério Deixamos de beber junto Deixamos de brincar Junto nas festas Por causa disso Nós que só andava junto Eu e o Rogério Bil Celso Luiz O Ivan Doutor Ivan Agora Entendeu Na época Mas aí a gente Mas pois Pois Tu já contou essa história Aqui outras vezes Já Eu não me lembro Como foi que você contou Não mas pode voltar Meu filho Não mas peraí Mas a história Eu macho Eu sou Eu sou cria da calcaima Pois vai diga Pois diga Pois fale A história que eu conheço É outra Qual foi a outra história Que O Romim botou O nome Pode balançar Pode Pode Não Pode Eu vou lhe contar Não Eu vou lhe relembrar Eu registrei num dia Em um dia E eles registraram Se eu não me engano Foi algumas horas antes Ou foi no dia anterior E o registro do INPI Conta até o segundo De quem Se eu registrei Se eu registrei 23 horas E 39 minutos 50 segundos Outro 23 horas 59 minutos E 50 segundos O nome é meu Certo Eles tiveram que mudar Pra pau de balançar Sim E o pau de balançar Tinha a mesma pronúncia Do pó de balançar Aí começou A história De piada Em cima de palco Sim De piada Em cima de palco Daniel Cidrin Chamou eu E o Rogério Bio Porque se nós dois Eram amigos Na época A gente tava brigando Por causa Do negócio desse Rogério Bio pegou A gente conversou E tal Daniel Cidrin Acertou tudo O nome pode balançar Que de direito Tava no papel E registrado Era o meu Eu tive que assinar O papel Certo Me diz fazendo do nome Me diz fazendo do nome Eu fiz isso Assinei o papel Quando eu disse pra você Que o nome talvez até hoje Tava no meu Porque Alguns anos atrás Eu pedi pra vetor Um relatório das minhas marcas Que eu tenho várias marcas Relatório das minhas marcas Ainda tava lá Pode balançar Enéas Bezerra de Menezes Que sou eu Houve a confusão Houve a desistência do nome Para o Rogério Bio Pra família Bio Mas Depois Eles não Transferiram o nome Pra eles Certo Eu não sei se esse nome Ainda tá lá Ou não Mas quando eu pedi Tava no meu nome ainda Nós vamos saber isso aí E o Rogério E o Rogério Bio E o Rogério Bio Ainda era vivo O Rogério Bio Ainda era vivo Eu liguei Ei macho Tu não vai Nunca tirar esse nome Aí ele Ah passou o Bezerrão Então o nome Só se viu Pra tentar fazer Uma intriga De Bezerrão Com o Rogério Bio Essas coisas Mas também Porque eles já Viam usando o pod A história Macho David Tecladista O David Tecladista Tocaram no Pode Balançar O Ivan Tocou lá também Tocou no O Ivan Que agora é empresário De um restaurante Na Calcaia Tudo era meus Mas lá Nós Trabalhamos juntos E a história Mas nem tudo Que acontece Que chega nos ouvidos Da gente É que vindo dos músicos Por parte dos músicos É por parte do músico O músico diz O que ele ouve O caba que é o dono Tá dizendo Pois eu vou dizer Qual era a história Do músico Pois diga Você não deixou Diga agora Agora você pode dizer Começou a usar O pod balançar Aí foi proibido Por você Certo Não Pod balançar não Só que já tinha CD gravado Sim Pode balançar Pode balançar Tinha ônibus adesivado Pode balançar Certo E aí trocaram o pod pelo pau Porque não dava diferença de nada Dava não A mesma pronúncia O hominho continuava Pode balançar Pode balançar E não tinha diferença de nada Pois é Aí botaram um bonequinho Se balançando num balanceio Num pau Numa árvore Certo Plotaram o ônibus Aí tinha um nome Era até de madeira A arte do nome era de madeira Eu não lembro Eu não lembro Era pau Aí tinha um bonequinho Se balançando no pau Cadê o hominho? Foi embora Pau de balançar Cadê o hominho? Tá lá embaixo A história que eu sei Foi essa Que foi proibido De usar o pod Inventou o pau E seguiu Foi Mas aí Aquela coisa Eu passei o nome pod Aham E não E não usaram Porque já tinha montado O bichinho pra balançar No pau E tudo Não voltou pra pod Não voltou Mas o nome Ficou sendo Rogério É porque também Depois que foi pro pau E deu certo Foi pro pau E deu certo Não teve muita diferença O povo abraçou E disse Ficou esse pau mesmo Aí pau em todo mundo Pau em todo mundo O importante Cara E que depois A gente dava risada Dessas brincadeiras Dessas conversas Claro O Jair viu Quando a gente saia por aí Eu, ele e o Celso Luiz Pra quem não sabe Celso Luiz É o cabo que hoje Tá lá Com o pessoal da Vibe Pessoal da Vibe É um cara que Tem muita história Tem muita história Pra contar Quem seguia o forró real Em todas as festas E me carregava Era o Celso Luiz Mas como fã? Como fã Farreano Fã Fã A gente ia pra Eu ia Apresentava algumas festas Apresentava algumas festas E ele curtindo E ele curtindo Ele tinha um arranjo Azul Se eu não me engano Duas portas Aí quando eu encontrava O Celso Ei mais Vamos pra Manaria Ei mais Vamos pra Itapebo Sul Ei mais Vamos lá pra Itapipoca Ei mais Vamos pro Chitão Eu não sei o que Eu digo Como eu tenho que ganhar dinheiro Aí o Rogério Bil Mandava eu ir Eu recebia uma pontinha Apresentava as coisas E a gente ficava lá A amizade era grande Esse foi só um trechinho Do nosso bate-papo Clicando aqui embaixo Você assiste o episódio Na íntegra Aqui em cima Você assiste Outro corte E nessa bolinha aqui Você se inscreve no canal Compartilha Esse vídeo E me segue lá no Instagram Arroba Arlindo Orlando Arroba